Bom, é importante destacar a relevância e a magnitude do que estamos falando. Foi o maior leilão de rádio frequências da história do Brasil. Com o advento do 5G, despontam possibilidades como cidades inteligentes, trabalhos e jogos em nuvem, realidade aumentada, automação industrial e rural, telemedicina, carros autônomos e educação 4.0. O edital estabelece metas de abrangência que são benefícios diretos e de fácil percepção para toda a sociedade. Os anos de pandemia tornaram evidente que o acesso à internet com qualidade é um instrumento essencial para se chegar à maior igualdade social. Muito me toca ver a realidade de alguns brasileiros, como crianças que precisam escalar uma árvore para poder ter acesso a uma videoaula. É essencial que o serviço de telecomunicação seja acessível a todos os cidadãos para que tenhamos um futuro melhor para o nosso país. No edital não arrecadatório, a Anatel avançou na massificação do uso do serviço móvel, ao definir que serão construídas torres para o 4G em localidades rurais. Os editais anteriores só traziam obrigações para os distritos-sedes dos municípios. E com esse edital agora, trazemos obrigações de 4G para diversos distritos não-sede e cobertura 5G em todos os municípios brasileiros até 2029. O edital também previu obrigações relativas à cobertura de estradas e rodovias, que muitas vezes não têm qualquer cobertura celular, o que representa um risco para os que ali trafegam. Além disso, o edital também contempla a implementação de uma rede de fibra ótica na região norte, o Programa Amazônia Integrado e Sustentável, o PAES, além da construção da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, fundamental para a sustentação dos serviços de Estado. Esse trabalho, a realização desse grande desafio, vem sendo conduzido de forma eficiente pelo conselheiro Moisés Moreira, à frente do GAISP, que é o grupo constituído para tal fim. Outro compromisso do qual muito me orgulho, foi a previsão no edital de levar conexão às escolas públicas de educação básica. Eu, egresso de escola pública que sou, vejo tal compromisso com grande satisfação. O edital garantiu 3 bilhões e 100 milhões de reais para conectar as escolas. Estamos falando de um valor muito significativo. Gostaria de enaltecer o trabalho do meu colega conselheiro Vicente Aquino, coordenador do GAP, grupo constituído para a implantação desse compromisso. Outro tema de grande preocupação na agência tem sido reverter os benefícios desse edital para a sociedade. Gostaria também de destacar a aprovação, durante o meu mandato, do regulamento de qualidade, um processo que tive a satisfação de conduzir como relator e que pude dedicar a melhorar a qualidade na percepção do usuário. Desde 2013, a Anatel intensificou sua atuação em prol da concretização de uma política de defesa do consumidor. Foram diversas as iniciativas, como a criação do Seduch, a revisão do regulamento geral do consumidor e a criação de obrigações de ouvidorias para a atuação dos consumidores. Essa atuação já surte seus efeitos. A partir de 2017, a queda no volume de reclamações nos PROCONs foi de 40%, o que levou que, em 2021, o setor de telecomunicações não mais encabeçasse o ranking nos PROCONs como serviço mais reclamado. Tais reduções de reclamação, tanto nos PROCONs quanto no call center da Anatel, são reflexo de uma atuação firme da agência e de uma política voltada à defesa dos consumidores e que vai ser incorporada e seguida fortemente pela agência. Encaminho minha fala para o final, mas entendo o importante compartilhar com senadores e senadoras os desafios que estão por vir, caso venham a confirmar que estou apto ao exercício da presidência da Anatel. O primeiro e, talvez, maior desafio que teremos é o fim dos contratos de concessão da telefonia fixa em 2025. Hoje, a telefonia fixa ainda figura como Serviço Universal de Telecomunicações, apesar de serem em contexto, nos dias atuais, a relevância de outros serviços. A Lei nº 13.879, relatada pela senadora Daniela Ribeiro, abre a possibilidade de que as atuais concessões do STFC migrem para o regime de autorização. Além disso, menciono também, como um desafio dos próximos anos, a implementação do 5G. Trata-se de uma faixa de rádio frequência essencial para levarmos conectividade para todas as escolas brasileiras e para levar cobertura celular e banda larga móvel para o Brasil todo. Outro destaque de pauta importante é a atuação da Anatel voltada a impedir o telemarketing abusivo, que tem sido liderada na Anatel pelo nosso colega conselheiro Emanuel Campelo. É uma pauta que a agência abraçou ao implementar a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 por empresas com esta atividade. Como podem ver, são muitos os desafios. Entretanto, o maior desafio que nos apresenta é o desafio de levar conexão aos desconectados. Esse é um desafio que a sociedade toda brasileira exige de nós e a sociedade pode contar com a atuação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na luta pela conectividade. Diversas são as leis que foram aprovadas no Congresso Nacional para ajudar a levar conectividade a todos os brasileiros. Menciono aqui a Lei nº 13.879, de 2019, que fez a reforma da Lei Geral de Telecomunicações, a Lei nº 14.108, que zerou os valores da taxa de Fistel e contribuição de fomento à radiodifusão pública das estações de comunicação máquina a máquina, a Lei nº 14.109, que fez a reforma do FUSTE e hoje foi publicado o decreto sobre o Conselho Gestor do FUSTE, um recurso que há mais de 20 anos vem sendo arrecadado pelo setor e que pode ser utilizado para levar conectividade aos desconectados, e também a Lei nº 14.173, que altera os valores das taxas cobradas sobre as estações de comunicação via satélite. Acredito estar apto e preparado em enfrentar esse desafio ao lado das senhoras e senhores senadores, caso assim entendam, e me concedam a grande honra de ocupar o cargo de presidente da Anatel, que considero a minha casa. À frente da Anatel, sei que poderei contar com o apoio dos meus pares, os conselheiros Vicente Aquino, Moisés Moreira e Manuel Campelo, e também Arthur Coimbra, bem como os superintendentes e todo o quadro técnico da Anatel, para que juntos possamos levar conectividade a todos os brasileiros e brasileiras. Minha trajetória nas telecomunicações se iniciou em 2005, ainda na Universidade de Brasília, como pesquisador de um grupo de estudos em direito às telecomunicações que a gente produziu. Então, a primeira obra brasileira que trazia uma coletânea de normas e julgados de telecomunicações. Logo em seguida, eu ingressei na Anatel como especialista em regulação, em 2007, e dentro da agência tive a oportunidade de atuar na competência, tanto na competência sancionadora da Anatel, quanto em alguns atos de concentração. Ainda em 2007, eu ingressei na minha carreira atual, que é a carreira de procurador federal na Advocacia-Geral da União. Nesse período, trabalhei por cerca de oito meses em Imperatriz, no Maranhão, defendendo os interesses da União. Em seguida, passei pela Procuradoria da Anatel e fui para a Presidência da República, ainda em 2009, em 2008, em que trabalhei no Plano Amazônia Sustentável. Nesse período, foi um período de uma experiência muito rica. Tive a oportunidade de conhecer, com razoável profundidade, todos os estados da região amazônica, suas necessidades, inclusive, de telecomunicações. Depois dessa incursão amazônica, eu retornei mais propriamente para o setor de telecomunicações, atuando, ainda na Presidência da República, na formulação técnica do Programa Nacional de Banda Larga. E me encontro há cerca de dez anos cedido para o Ministério das Comunicações. Primeiro, como diretor de Banda Larga e, mais recentemente, como secretário de Telecomunicações. E, nesse período, eu devo dizer que a interação com o Senado Federal foi muito rica e permitiu avanços significativos no ambiente institucional das telecomunicações. Destaco aqui a Lei das Antenas, que é a Lei nº 13.116, de 2015, cujo projeto de lei foi relatado pelo então senador Vital do Rego e, posteriormente, foi proposto pelo senador Vital do Rego, depois relatado pelo senador Eduardo Braga. A alteração da Lei Geral de Telecomunicações, que culminou na Lei nº 13.879, de 2019, relatado pela senadora Daniela Ribeira, aqui no Senado. A Lei nº 14.108, que retira os tributos setoriais sobre a internet das coisas, importantíssimo para o desenvolvimento do país, cumprindo, então, uma das recomendações da OCDE, cujo projeto de lei foi relatado pelo senador Vanderlan Cardoso na comissão e pelo senador Exalci, no plenário. A Lei nº 14.173, de 2021, que também reduz os impostos sobre as conexões satelitais para permitir que mais pessoas tenham acesso à internet nas áreas rurais e isoladas do Brasil, cujo projeto de lei de conversão também foi relatado pelo senador Vanderlan. E, mais recentemente, a importantíssima alteração da Lei do FUSTE, do Fundo de Universalização dos Serviços de Aerocomunicações, relatado pelo senador Diego Tavares, suplente da senadora Daniela, e também pelo senador Vanderlan Cardoso. E, durante esse período, no Poder Executivo, eu tive a oportunidade de presidir, do início ao fim, o comitê gestor do projeto do satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas, que é o satélite que hoje faz o atendimento de todo o Wi-Fi Brasil. Era o maior satélite de banda larga da América Latina e hoje continua sendo, se a gente considera, a dedicação a um único país de toda a sua capacidade. Então, todo esse processo passou pela estrutura organizacional do projeto, os requisitos funcionais do satélite, os requisitos técnicos, o processo de aquisição, o acompanhamento da construção, o lançamento e o início da operação. Isso tudo durou cerca de cinco anos e o satélite hoje, felizmente, tem sido muito profícuo na entrega do seu objetivo, que é levar à internet as pessoas que não possuem. Também, nesse período, tive a oportunidade de iniciar o cabo submarino entre Brasil e Europa na condição de conselheiro de administração da empresa, que cuidou desse assunto. Então, todas as parcerias com investidores estrangeiros que foram formalizadas, a própria estruturação da empresa, a definição do modelo de negócio e dos requisitos técnicos do cabo, eu tive a oportunidade de acompanhar e de participar também. Esse cabo foi lançado agora, no início de 2021, é o primeiro cabo submarino de banda larga, digamos assim, de alta capacidade direto entre Brasil e Europa. E, mais recentemente, junto com o ministro Fábio Faria, atuei no tema do 5G, com a grande cooperação da Anatel sempre, que foi responsável por realizar o leilão. Mas, lá no Ministério, nós fizemos, então, toda a definição da política pública. Foi o maior leilão de telecomunicações da história da América Latina, muito bem sucedido, 47 bilhões de reais, dos quais mais de 90% são revertidos em investimentos, ou seja, não são valores que serão arrecadados, mas que retornarão diretamente em prol do cidadão brasileiro. E é um leilão que vai permitir o Brasil superar largamente as suas dificuldades de inclusão digital, em que todas as cidades brasileiras serão atendidas com o 5G. Todas as rodovias federais também serão cobertas. Então, estamos falando de 48 mil rodovias federais cobertas por banda larga de alta capacidade. Todas as localidades rurais mapeadas pelo IBGE também serão atendidas, além de redes de fibra óptica para mais de 500 municípios. O Norte Conectado, que é R$ 1,5 bilhão dedicados a atender praticamente todos os estados da região amazônica que estão na floresta. Esse projeto já se iniciou. São cerca de 10 milhões de pessoas que serão atendidas. Existem R$ 3,1 bilhões do leilão dedicados ao atendimento das escolas. Isso é uma questão importante, levantada pelo senador Espírito de Amin. Além de outros itens do leilão que também são relevantes. Agora, na etapa final da minha intervenção, eu destaco alguns temas importantes para os próximos anos. O primeiro, claro, dando continuidade ao assunto, a própria implantação do 5G. O edital é grande, o assunto é complexo. Nós temos, então, o desafio de, junto, lá na Anatel, trabalharmos na coordenação da migração das parabólicas para permitir que o 5G chegue em todas as cidades. O grupo vem sendo presidido de maneira muito competente pelo conselheiro Moisés Moreira. E temos também um grupo igualmente importante, que é o Grupo de Projetos de Conectividade para Escolas, também conduzido de maneira muito sólida pelo conselheiro Vicente Aquino, que no âmbito do leilão vai permitir o atendimento das principais escolas do Brasil. Temos o desafio de chegar até todos os municípios com uma legislação moderna de telecomunicações. Em relação às escolas, nós também temos o desafio do FUSTE. O Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações foi aprovado pelo Congresso Nacional. O decreto do seu regulamento foi publicado hoje, no Diário Oficial. E a gente acredita que, no segundo semestre deste ano, os recursos já vão chegar aos cidadãos brasileiros, sendo que uma das prioridades é o atendimento de escolas. Então, para escolas, hoje nós temos cerca de cinco iniciativas. Temos o Wi-Fi Brasil, que o Ministério atende via GESAC. Temos uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E, por meio desses programas, a gente vai atender 14 mil escolas só este ano, 14 mil novas escolas, além das cerca de 11 mil escolas que já atendemos hoje. Temos o Internet Brasil, que vai levar a conectividade para os estudantes via internet móvel. E temos também o próprio Fust. Dentro da agência, tem a tarefa de reforçar a competição, revisando o plano geral de metas de competição. 15 segundos. Novos leilões de espectro, o tema das redes neutras e diversos outros temas regulatórios que estão na pauta da agência, em relação aos quais eu fico à disposição de conversar. Obrigado.